Na era do celular, estamos muito acostumados a ver o Peter Parker sempre com aquela câmera enorme, né? Imagina se ele já tivesse um celular no jogo, você vai ter esta sensação de ser o Peter com o celular na mão no meio de uma luta do Homem-Aranha. Quer saber o que eu tô falando? Então, depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, Peter Parker ganha por foto do Homem-Aranha, né? Contra os vilões e tudo mais, que sempre tem aquela coisa lá de ser chamado de vilão e tal. Agora no jogo vai ter o Photo Mode. É como se você tivesse um celular e de repente você tá lutando lá com o bandido, o vilão, aí parou a luta, aí você procura o melhor ângulo, tira a foto e ainda pode colocar filtro, emojis, stickers, tudo que você quiser. Do mesmo jeito que você faz nas suas redes sociais. Isso é muito bacana, né, cara? Eu achei muito interessante. Agora você só precisa esperar o jogo sair pra poder fazer o quê? Tudo isso. Sai dia 7 de setembro, tá? E a gente vai jogar junto. Eu tô desafiando até o pessoal de Jogas 2.